Meditações de Santo Afonso Maria de Rigório Quarta-feira Santa Quarta dor de Maria Santíssima Encontro com Jesus que carrega a cruz Vímolo e não havia nele formosura e por isso nós o estranhamos Isaías 53, 2 Sumário Consideremos o encontro que no caminho do Calvário teve o filho com sua mãe Jesus e Maria olham-se mutuamente e estes olhares são como outras tantas setas que lhes transpassam o coração amante Se víssemos uma leoa que vai após seu filho conduzido à morte aquela fera havia de inspirar-nos com paixão E não nos moverá a ternura ver Maria que vai após seu cordeiro imaculado enquanto o conduzem à morte por nós? Tenhamos compaixão e procuremos também acompanhar a seu filho e a ela levando com paciência a cruz que nos dá o Senhor 1 Meditação boa-aventura que o bem-aventurado, a Virgem passou a noite que precedia a paixão de seu filho sem tomar descanso e em dolorosa vigília Chegada a manhã, os discípulos de Jesus Cristo vieram a esta aflita manha Um a referir-lhe os maus tratamentos feitos a seu filho na casa de Caifás Outros desprezos que recebeu de Herodes Mais outro a flagelação ou a coroação de espinhos Numa palavra, cada um dava a Maria uma nova informação cada qual mais dolorosa verificando-se nela o que Jeremias tinha predito Não há quem a console entre todos os seus queridos Veio finalmente São João e lhe disse Ah, mãe dolorosa teu filho já foi condenado à morte e já saiu levando ele mesmo à sua cruz para ir ao Calvário Vem se o queres ver e dá-lhe o último adeus em alguma rua por onde ele tenha que passar Ao ouvir isto Maria parte com João e pelo sangue de que estava a terra aborifada conhece que o filho já por ali tinha passado A mãe aflita toma por uma estrada mais breve e coloca-se na entrada de uma rua para se encontrar com o aflito filho Nada se lidando das palavras insultuosas dos judeus que a conheciam como mãe do condenado Ó Deus que causa de dor foi para ela a vista dos cravos dos martelos, das cordas e dos outros instrumentos funestos da morte de seu filho Como que uma espada foi ao seu coração o ouvir a trombeta que andava publicando a sentença pronunciada contra o seu Jesus Mas eis que já depois de terem passado os instrumentos e os ministros da justiça levanta os olhos e vê Ó Deus Um homem todo cheio de sangue, de chagas, dos pés até a cabeça Com um feixe de espinhos na cabeça E dois pesados madeiros sobre os ombros Olha para ele e quase não o conhece Dizendo então com Isaías Nós o vimos e não havia nele formosura Mas finalmente o amor lhe faz conhecer E o filho, tirando um grumo de sangue dos olhos Como foi revelado a Santa Brígida Encarou a mãe e a mãe encarou o filho Ó olhares dolorosos Com que, como tantas flechas Foram então transpassadas aquelas almas amantes Dois Queria a Divina Mãe abraçar a Jesus Como diz Santo Anselmo Mas os insolentes servos A repelem com injúrias E empurram para adiante o Senhor Aflitíssimo Maria, porém, segue Muito embora preveja Que a vista de seu Jesus moribundo Lhe causaria uma dor tão acerba Que a tomaria a Rainha dos Mártires O filho vai adiante E a mãe, tomando também a sua cruz No dizer de São Guilherme Vai após ele Para ser crucificada com ele Se víssemos uma leoa Que vai após o filho conduzido à morte Aquela fera nos causaria compaixão E não nos inspirará compaixão O ver Maria que vai após o seu cordeiro imaculado Enquanto o levam a morrer por nós Tenhamos compaixão por ela E procuremos também acompanhar O filho e a mãe Levando com paciência a cruz Que nos envia o Senhor Pergunta São João Crisóstomo Por que nas outras penas Jesus Cristo quis ser só Mas a levar a cruz Quis ser ajudado por Sirineu? E responde Não basta para nos salvar Sua cruz de Jesus Cristo Se nós não levamos com resignação Até a morte também a nossa Minha dolorosa mãe Pelo merecimento da dor Que sentistes ao ver o vosso amado filho Levado à morte Impetrai-me a graça De levar também Com paciência as cruzes Que Deus me envia Feliz de mim Se souber acompanhar-vos Com a minha cruz Até a morte Vós e Jesus Sendo inocentes Levastes uma cruz Muito pesada E eu pecador Que tenho merecido o inferno Recusarei a minha? Ah Virgem Imaculada De vós espere o socorro Para sofrer com paciência As cruzes